A gente da produção aí pessoal, a coleta de muda aqui é desse jeito, é uma coleta e a outra de reserva. Ó, cachote cheio, nosso parceiro Diego aí fazendo a coleta da mudinha aí ó. Coleta de muda pessoal, coleta de muda é o que liga. Esse vídeo vai estar postado no canal, gordinho diferenciado, deixa o like lá. Compartilhe. Olha aí. Eita pera! A coleta de muda pessoal, o sistema nosso aqui é bruto. Eita pera! Eita pera! Eita pera! Quem gostou do vídeo aí deixa o like, compartilha. Fique com Deus, é nóis e fui! Fique com Deus! Eita pera!